Boa tarde a todos e a todos, o nosso podcast de hoje tem como convidado José Pacheco Pereira, da redação do podcast está Rita Lucas mais uma vez. O José Pacheco Pereira é filósofo de formação, historiador, comentador político na televisão e na imprensa escrita, toda a gente o sabe, e foi e é fundador e diretor do arquivo Ephemera, um arquivo histórico que constitui um caso singular de arquivo particular constituído na base da cooperação de vários voluntários que recolhem documentação impressa, fotográfica ou fílmica sobre os acontecimentos passados ou em curso e os organiza e incorpora num acervo de história contemporânea já de largo espectro, igualmente com uma componente editorial e informativa apoiada pela editora Tinta da China. José Pacheco Pereira foi deputado e dirigente nacional do Partido Social Democrata, é autor de uma vasta obra historiográfica designadamente sobre a história do movimento operário português desde o século XIX e em particular sobre a história do Partido Comunista Português de onde me permite destacar os quatro volumes já publicados da biografia ainda em curso de Álvaro Penal. Obrigado, obrigado, José Pacheco, por aceitar o nosso convite para estar hoje no Convocar a História. Eu, como é costume, vou abrir esta nossa conversa com uma primeira questão, que é a seguinte, sei que o arquivo Ephemera recebeu importante documentação sobre Francisco Sácarneiro e sobre a chamada Aula Liberal, tema que aqui nos traz hoje. A Aula Liberal agrupou em 1969, para os leitores, para os nossos ouvintes mais jovens, agrupou em 1969 nas listas do então Partido Único, ainda a União Nacional, com vista às eleições para a Assembleia Nacional desse ano, atenção, as primeiras eleições depois de Marcelo Caetano ter substituído Salazar na presidência do Conselho, agrupou um grupo de jovens políticos, reformistas, críticos da situação do regime, mas disponíveis, pelo menos inicialmente, para apoiar as mudanças liberalizantes que o maricilismo parecia querer anunciar. Esses homens, Pinto Leite, Sácarneiro, Francisco Pinto Balsemão, Miller Guerra, Motamaral, entre outros, tornam-se um grupo fortemente incómodo e crítico, sobretudo os abusos antidemocráticos do regime, e acabam por cortar, claramente, com ele. A minha pergunta é esta. Para ti, Pacheco Pereira, o historiador, há de considerá-los como dissidentes de uma ditadura agonizante, ou como parte da oposição ao regime, ainda que oposição distinta das oposições tradicionais ou não, que então existiam. É a minha pergunta, mas vamos ouvir também a pergunta da Rita, e depois... Rita. Obrigada, Fernando. Olá a todas e a todos. Saudação e agradecimento particular ao José Pacheco Pereira por ter aceito o nosso convite. A minha primeira pergunta é, na realidade, de um pedido de localizar a aula liberal aos nossos ovinhos, em termos políticos, ideológicos, até sociológicos, se quiser. E, neste sentido, quem é que são estes que os deputados que configuram a aula liberal que não querem nem a ditadura nem a resolução para aceitar o estudo que o Tiago Fernandes fez em torno da aula liberal? Há uma consciência de grupo que antecedem a entrada nas listas às eleições de 69, ou seja, a aula liberal entra como aula liberal na Assembleia Nacional, ou esta é uma consciência que se vai formando à posteriori? Como é que se dá esta entrada? Pela mão de quem? Com condições? Estamos perante os liberais, católicos, tecnocratas, outras designações. Em torno de que programa mínimo se agregam estes deputados? Quais são as suas denominadoras comuns? Só que são algumas perguntas, mas eu acho importante traçar este quadro geral para introduzir o episódio e esta é a primeira pergunta, desafio que lhe adoro. De onde vem? E para onde vai? Muito bem. Eu vou já responder só uma pequena nota sobre o que é que nós temos no arquivo efêmera que pode ser relevante para o estudo quer da aula liberal, quer dos últimos anos do marcelismo e mesmo para depois, obviamente, para todo o período posterior ao 25 de abril. Sacarneiro nunca colocou o seu arquivo no PSD, o que significa que assim se pode salvar. Ele escondeu-o de alguma maneira, guardou-o em casa da Conceição Monteira, sua secretária, que ele tinha grande confiança e esses papéis sobreviveram a uma destruição geralizada em grande parte por incúria dos papéis do próprio PSD e foi entregue, foi-me entregue a mim e portanto ao arquivo efêmera pela própria Conceição Monteiro que me disse eu tenho lá em casa uns papéis do Sacarneiro. Qual é o meu espanto quando eu verifico os papéis do Sacarneiro? São o arquivo do Sacarneiro, o arquivo pessoal do Sacarneiro que vai, de facto, desde a aula liberal até praticamente ao dia da morte. E a parte da respeitante à aula liberal não é muito extensiva mas é muito interessante ver como a presença da aula liberal depois podemos falar sobre isso é relevante para a fundação do PPD. Há outros arquivos igualmente interessantes sobre este período particularmente o do Vítor Crespo que foi reitor da Universidade de Lourenço Marques foi ministro da Educação várias vezes era um militante proeminente do PSD e depois foi presidente da Assembleia da República mas na parte que nos diz respeito antes do 25 de Abril o que é também relevante para o estudo deste período é a ação de Vega Simão o Vítor Crespo tinha uma característica que nós próprios só descobrimos há relativamente pouco tempo tinha muitas cassetes e nós quando começámos a ouvir algumas dessas cassetes por amostragem descobrimos que ele gravava as reuniões à escondidas portanto há aí uma nancial por exemplo e isso ainda está longe de ser devidamente explorado há por exemplo as discussões preliminares sobre a ideia da Universidade de Lourenço Marques que são muito interessantes em que participa o próprio Vega Simão e participam técnicos ingleses da Universidade de Sarra e que tem um papel em formular uma das discussões que nós já conseguimos identificar é sobre se devia haver ou não uma faculdade de economia e a ideia geralizada é que a economia não era uma ciência e portanto não devia haver faculdade de economia mas mesmo nesse período há discussões do próprio Vítor Crespo com os dirigentes da Associação de Estudantes em que se colocam os programas da censura as pressões da PIB e depois mais tarde não sendo uma personagem central na decisão política do PSD o facto de ele estar presente nas reuniões mais importantes deixou apontamentos muito detalhados sobre essas reuniões algumas das quais nós sabíamos que tinham existido mas não havia nenhuma documentação significativa bom voltando agora à questão da aula liberal o que se sabe da aula liberal é que na verdade não se tratava de um grupo coeso vários deles nem se conheciam praticamente só se encontraram na Assembleia Nacional embora depois do conjunto dos nomes que eram associados com a aula liberal alguns aproximaram-se do regime claramente mas o núcleo que originalmente estava ligado a Pinto Leite e depois esteve ligado essencialmente ao Sá Carneiro foi dentro da aula liberal um grupo com uma considerável consistência política e com ideias muito claras sobre a situação nacional e sobre o que era preciso fazer isto permite-me exatamente passar para responder à primeira questão do Fernando que é eram dissidentes do regime ou parte da oposição podiam ter começado como dissidentes do regime mesmo assim tenho dúvidas eu acho que se nós tivermos em conta a tentativa que Marcelo Caetano e Meli Castro por exemplo fizeram de trazer uma parte da oposição para dentro das listas da União Nacional e depois da Ação Nacional Popular tentativa que chegou aos socialistas não apenas a este grupo mas diretamente a Mário Soares Mário Soares teve reuniões aliás com Meli Castro polémicas reuniões polémicas reuniões mas reuniões reuniões para tratar a documentação do PC o que sabia o PC eu tenho um capítulo sobre este período exatamente no quinto volume que estou a trabalhar da biografia do Cunhal e eles acompanhavam evidentemente com um detalhe este processo não tinham nenhumas dúvidas especiais sobre os socialistas e de um modo geral não eram particularmente hostis em relação ao liberal principalmente quando os deputados já numa fase já nos últimos anos dois, três anos depois da morte de Pinto Leite os deputados da ala liberal Sá Carneiro Magalhães Mota Miller Guerra Francisco Valsemão se nós formos ver os temas que eles levantavam as questões que eles levantavam nós verificámos que são questões todas tradicionais da oposição e portanto de um certo ponto de vista nós podemos considerá-los de facto como uma parte da oposição levantam a questão da censura dos presos políticos dos direitos de libertades e garantias praticamente todas as questões da oposição com exceção da questão colonial e era uma das questões que queríamos por também a questão colonial de facto não é relevante na ação da ala liberal relevante provavelmente porque era a mais difícil de tratar a mais difícil de afrontar porque as posições que se conhecem são bastante próximas das posições que depois de Spínola veio a uma ideia de federalismo ou de uma evolução progressiva para uma muito maior autonomia das colónias num modelo federal mas não há muita documentação original que permita dizer há um pensamento sobre as colónias que é o pensamento da ala liberal mas há há todavia não sei se tu pensas isso há todavia uma espécie de subestimação dos efeitos da questão colonial na sobrevivência do regime ou não não sei se há subestimação quer dizer porque eles compreendem rapidamente que a impossibilidade de uma mudança liberalizadora que foi vista como significativa no início aliás algumas das análises mais interessantes do impacto de Marcelo Caetano no conjunto da oposição e nos portugueses em geral são feitas por Souto Melo Cardiga que é um homem que tem nos textos que ele fez quer para o congresso para o segundo congresso da oposição quer depois no livro que publicou já depois até da prisão e numa altura em que está num processo de transição de transição do PC para a OPS os textos são muito claros sobre uma coisa houve efetivamente uma esperança liberalizadora de fundo na ação do Marcelo Caetano e ele escreve isto ainda no PC e é errado menosprezar o efeito que teve a ascensão de Caetano ao poder nos portugueses em geral é muito claro tem alguns textos muito interessantes que valia a pena recuperar porque são dos textos mais lúcidos que eu conheço sobre este período a questão colonial para além de ser a questão maldita era de alguma maneira secundarizada também porque e isso é uma investigação que ainda está por fazer porque com exceção de certos setores das classes altas das elites que tinham interesses nas colónias a ignorância sobre as colónias era enorme num movimento estantil na oposição o PCP evidentemente tem um tipo de aproximação que é mais internacionalista e portanto tem acesso a alguns dados mas de um modo geral à medida que nós próprios também no arquivo IFEBRA começamos a ver documentação dos retornados de famílias até famílias com posses em muitas localidades do interior nós vemos ali um mundo que desconhecíamos completamente no qual está presente evidentemente o colonialismo mas que era em grande parte ignorado que as pessoas falavam da África não tinham nem entusiasmo pelo Império já não há nenhuma espécie de entusiasmo sobre o Império também não há nenhum especial entusiasmo pela ideia de que estamos a defender Portugal e os interesses de Portugal mas vai-se instalando um cansaço com a guerra não há um cansaço com a guerra que é também muito visível na correspondência dos soldados quando nós observamos a correspondência dos soldados para as madrinhas de guerra ou até para as famílias é muito comum encontrar no início da década de 60 nos primeiros 4 ou 5 anos da década de 60 referências estou aqui em missão de soberania em defesa da pátria e a partir daí desaparecem ou tornam-se muito raras portanto há uma deslegitimação da guerra por parte daqueles que tinham experiência direta em fazê-la cá a oposição tem uma aproximação à questão colonial insisto com exceção daqueles que por qualquer motivo tinham interesse direto às colónias que é muito ignorante ignorante sob a condição dos portugueses que se encontram nas colónias e em bom rigor ignorante e portanto mais possível de ser apresentada de uma forma estandartizada portanto não há vida não há não há não há nada especialmente nem de indignado nem de os primeiros sectores a indignarem-se são os católicos progressistas de facto que aí tem o papel que percebiam de facto que havia aí uma grande iniquidade por razões religiosas e até certo ponto a esquerda radical e a esquerda radical a esquerda radical mesmo assim também era muito ignorante da África sim mas não era ignorante da guerra não era ignorante da guerra até porque do ponto de vista geracional era aqueles que iam enfrentar a guerra a seguir qualquer um de nós do sexo masculino que estava numa universidade ou que estudava sabia que tinha que para lá ir era diferente a maneira como no mundo operário se vivia porque apesar de tudo as condições de exílio para quem não queria ou de deserção mas exílio em geral para quem não queria fazer a guerra eram muito melhores para quem estava na universidade que era uma universidade da elite do que era para os operários aliás um exemplo típico que muitas vezes nós não falámos é o João de Sousa o João de Sousa é o dirigente do Partido Comunista Português que fez a guerra com a União como Polícia Militar exatamente como na Guiné exatamente portanto e mais e isso nunca foi verdadeiramente um obstáculo do seu currículo porque as pessoas compreendiam que a condição de um operário não permitia apesar de tudo os voos que os estudantes que vinham de famílias com mais posses ou que tinham eles próprios mais conhecimentos de língua e se safavam melhor fora de Portugal no caso da aula liberal não parece haver uma preocupação central na questão colombial é vista como um obstáculo quando nós vamos ver em grande parte o que escreveram depois de 25 de Abril nós vemos que havia uma perceção de que a questão colombial é o grande bloqueador da liberalização do regime mas alguns desses membros da da aula liberal sacardeneira em particular na verdade não 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 consideram que isso seja um alívio para o Marcelo Caetano porque a experiência que eles têm quando tentaram acabar com a censura ou pelo menos alterar a lei de imprensa na proposta de revisão constitucional na visita que fazem os presos políticos nos temas clássicos da oposição da aula liberal esses temas são vividos com muito mais intensidade do que a questão colombial como muitas vezes acontece está tudo misturado quer dizer a história nós sabemos que trabalhamos com ela raras vezes nem preto e branco as coisas são muito misturadas e os sentimentos são muito contraditórios referiu agora ainda a revisão constitucional de 71 eu gostaria de focar um bocadinho aí precisamente porque este foi um momento importante para o liberal porque constituiu as discussões em torno da revisão constitucional constituíram talvez o primeiro momento de ilusão da aula liberal que tinham muita expectativa de esta revisão constitucional alguns testemunhos de Magalhães Mota que afirmam que figuras como Sacar Neiro até aceitaram participar nas listas precisamente porque tinham esperanças de influenciar esta revisão constitucional que depois acabou por saudar só estava o Tavaio Castilho aqui num balde de água fria amanhã de inverno podiam-nos falar-nos um pouco das discussões à volta da revisão constitucional tudo que está presente na discussão da revisão constitucional de 71 são como disse os temas clássicos da oposição direitos liberdades e garantias que era uma matéria muito sensível também para os que tinham uma formação jurídica os advogados têm um papel importante e quase todos tinham e isso significava que eles eram sensíveis às prisas arbitrárias à inexistência de advogados nos interrogatórios à tortura às violências de todo género e depois às questões de direitos liberdades e garantias no que dizia respeito quer à liberdade de opinião liberdade de expressão portanto contra a censura e também no que dizia respeito à liberdade de associação e eventualmente à construção de partidos políticos eu acho sempre interessante o olhar depois do que o olhar durante por exemplo a entrevista de Sá Carneiro à República e portanto e algumas coisas que ele escreveu na altura precisa dizer que no arquivo do IFEMRA há mais de duas mil páginas manuscritas de Sá Carneiro muitas delas posteriores ao 25 de Abril mas muito significativas no que dizia respeito não só à condução da vida política mas também às componentes ideológicas da sua formação que é uma formação que conta também com a experiência da área liberal que se desloca de um liberalismo político e de uma atitude que não é muito diferente chamemos assim na emenda tradicional da oposição do Partido Socialista em 69 depois a coisa evoluiu para o Partido Socialista mas é evolui num claro sentido social-democrata que é que não aparece apenas por acaso nas declarações posteriores ao 25 de Abril já estão inteiramente presentes na entrevista de Sá Carneiro e pelo acentuar que se começa a dar isso aí também tem a ver com a influência do Bispo do Porto tem a ver com a influência de uma certa tradição do Porto que é uma tradição que eu costumo dizer que é conservadora mas não é reacionária portanto que é que é que é também uma uma tem muito a ver com a cidade é uma coisa um pouco única tem a ver com a história política e social da cidade e aí há a incorporação de determinadas coisas da doutrina social da igreja e há uma perceção também de que a social-democracia europeia é que representava de alguma maneira o movimento que falhou na tentativa de liberalização do regime e que portanto há uma social-democratização do pensamento principalmente de Sá Carneiro mas também de Magalhães Mota e há uma 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 constatação de todo o conjunto de reivindicações tradicionais da oposição que eles tentaram incluir na revisão constitucional e aí um testemunho muito interessante é o Mota Amaral que teve um papel também ativo neste neste processo da própria revisão constitucional evolui depois para uma componente mais social a componente do tradicional liberalismo político está muito presente no projeto de revisão de 71 e na ação na própria Assembleia mas quando eles começam claramente a destacar-se do regime e depois quando saem em 73 a maioria deles a componente social os problemas sociais do país a pobreza a miséria a desigualdade são de facto a maneira como evolui um setor da aula liberal não toda mas um setor da aula liberal portanto mesmo se nós quisermos fazer uma história ideológica e política da aula liberal entram com esperança esperança algo cética também não era não era ingênua inteiramente ingênua na liberalização do Caetano depois há a desilusão com aquilo que no fundo eles achavam que era tinham sido convidados para fazer e isso Melo e Castro tem um papel de facto de dizer a eles como disse a Leza Mário Soares que poderiam ter uma oportunidade única para mudar o regime quando se verificou que isso não acontecia então eles evoluem para uma formulação ideológica que os afasta claramente da matriz do próprio regime mas ao passarmos em revista estas origens do convite desse grupo da aula liberal dá a ideia que o Marcelo Caetano há a ideia de algum equívoco quer dizer o Marcelo Caetano não está à espera que aquele grupo se constitua como um grupo tão hostil como acaba por se constituir quer dizer para o Marcelo Caetano não é uma surpresa dá a ideia que há ali uma intermediação equivoca em relação aos convites que é o Melo e Castro exatamente sim é mesmo isso é um equívoco partilhado não é? é um equívoco partilhado é um equívoco não porque o Marcelo Caetano não o partiga o Marcelo Caetano está convencido que está a chegar uns jovens exatamente que vão ser seus sucessores exatamente porque ele escolhe também na tecnocracia fora naquelas áreas tecnocráticas do governo ele faz igualmente escolhas de muitas pessoas que depois até acabaram por hipópeia aliás o trajeto é muito interessante porque quando nós vemos os deputados da ala liberal é o Miller Guerra não é? que vai hipópeia só há mais há mais eu aqui estou a falar dos tecnocratas que se trouxeram para o gabinete de cima se trouxeram para vários sim o próprio Vagacimão o próprio Vagacimão aí também a maçonaria tem algo o próprio Vagacimão há ali uma série de gente o João Salgueiro portanto há ali um conjunto há outro trajeto há vários trajetos paralelos neste processo agora há evidentemente um equívoco porque quem conhece o pensamento do do Marçal Caetano ele na realidade o que contesta e o que acha que é necessário mudar no salazarismo no regime do Estado novo é interior ao próprio Vagino e portanto desse ponto de vista ele tem os ultras por um lado porque tem que olhar para um lado e depois a tentativa de criar o outro lado falhou porque ele da realidade a partir de uma certa não tem nada não tem nada para ajudar embora haja concessões políticas importantes naquele primeiro ano uma das mais importantes e que por exemplo agora no trabalho que eu estou a fazer sobre Cunhal foi altamente valorizada pelo PCP e pelo próprio Cunhal é questão sindical é questão sindical que é o fim da obligação claro porque se abria abriu os sindicatos e abriu e abriu rapidamente há intersindical ou mesmo em certo sentido há própria intersindical claro que depois a partir de 70 71 eles vão puxando para trás mas já não era possível controlar o que tinham aberto para os nossos ouvintes perceberem com o Marcelo Caetano no início levanta-se uma vega interdição do que existe no regime é que todas as direções dos sindicatos nacionais tinham que ser previamente homologadas pelo ministro das corporações e o Marcelo Caetano acaba durante alguns anos acaba com essa interdição prévia ou seja com essa questão prévia os sindicatos eleitos eram eleitos e isso permitiu a listas onde o PCP tem sempre alguma influência tomar conta de N sindicatos e sindicatos que vão ser fundadores da intersindical por isso é que eu falava e sindicatos dos maiores do país por exemplo o talúrgico bancário o talúrgico comércio empregado escritório mesmo quando não ganhavam as eleições acabavam por ter posições muito significativas mas ele permitiu outras coisas também que são relevantes que é a obrigatoriedade da negociação portanto e a criação de delegações a criação de delegações foi um elemento fundamental para sindicatos os textos por exemplo poderem abrir delegações em vários filhos do país e a tolerância face às greves que não fossem manifestamente políticas outra coisa são um conjunto de exposições muito significativas que é uma coisa que durou um ano é de ano e bem depois acaba tudo perceberam que perderam o controle do movimento sindical mas é na verdade é um período de mudanças um período de 69 74 mais significativas do que às vezes nós vemos depois à luz do que aconteceu da radicalização posterior a 74 nós tendemos a desvalorizar cada um período de mudanças significativas como vos digo eu tenho estado a trabalhar na maneira como a PCP defrontou essas mudanças conseguindo identificar uma série de intervenções com o pseudónimo de Cunhal em reuniões portanto internas e é Cunhal que tem que combater dentro do PCP a ideia que não tinha mudado é ele que insiste sistematicamente vejam só este dá sempre o exemplo da homologação mas essa é a posição oficial do partido quase sempre ou seja para o exterior não mudou nada a própria extrema esquerda tu terás lembrado dizia que isto era uma nova fase que se ia abrir com o capitalismo e fazendo isto entregou o controle do movimento sindical ao PC porque na realidade numa interpretação do célebre texto Francisco Martins Rodrigues sobre os sindicatos que é repetido já com pouca convicção na maioria daqueles casos fez com que o PC em conjunto com os católicos progressistas que aí tem um papel alguns católicos progressistas têm algum papel relevante controlam efetivamente a ação sindical da oposição que os esquerdistas nunca recuperaram nunca recuperaram e em grande parte por uma teoria de não participação por causa da mas eu por acaso não estava a referir bem a isso eu estava a referir a uma certa teorização de parte da esquerda radical de que na realidade reconhecia que o capitalismo português estava a conhecer mudanças de fundo com o marxismo que é isso é o essencial de uma das críticas do livro do Cunhal que era por exemplo a documentação da EDE da Esquerda Democrática e da Antilha e outra Esquerda que não que está há aqui uma mudança esta nova política sindical é uma expressão dessa mudança de uma política mas sabes uma coisa quando eu hoje vou ler os textos do Cunhal o Cunhal tinha razão quer dizer tinha razão no sentido de que percebeu melhor o papel que algumas dessas posições podiam ter de bloqueamento da ação política e e alguns dos textos mais perspicazes na crítica ao escridismo tem muito a ver com os efeitos da tese de que se tratava de um desenvolvimento do capitalismo e portanto porque essa tese tinha a implícita a ideia de que a própria liberalização política era real sim exatamente mas isso tinha os primeiros textos da EDE que vem daí das origens ainda antes de aparecer o NRPP etc são textos que admitem que vai haver uma transformação exatamente e é com isso que ele goza como aliás vai gozar e podia ter a vida era uma questão de recolação de forças se o Marcel Caetano se tem metido a encarar o problema das colónias provavelmente o regime tinha tido uma evolução nesse sentido uma evolução nesse sentido uma evolução espanhola digamos assim mas exatamente nesse ponto se calhar introduzia aqui a questão simétrica relativamente simétrica dos sindicatos que é as elitias económicas como é que as elitias económicas abordavam as tentativas de liberalização e esta ala liberal havia alguns contactos eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta porque a partir de uma certa altura a hostilidade do regime contra estes deputados da Alibraia era enorme com ameaças de morte e mesmo com um comportamento agressivo na Assembleia e tudo o que é que fazia a elitias na própria Assembleia essa conflitosidade é inaudita não é? ou seja os debates são muito agressivos sem precedentes o que o regime não creia não é? porque tudo aquilo que funcionasse como um revelador de contradições ou de conflitos era mau era isso que a censura essencialmente a censura tem um papel relevante eu aliás tenho há muito tempo a posição de que a censura é provavelmente a instituição mais eficaz do Estado do Mundo e aquela que mais frutos deixa depois do 25 de Abril até aos dias de hoje em muitos aspectos da maneira como se vê a vida política o principal objetivo era mostrar não há conflito seja que conflito for e portanto isto era para o regime era muito incómodo agora uma das propostas da Alibera era o final do condicionamento industrial portanto há também algumas propostas de caráter económico os grupos económicos mais importantes tinham um ramo africano que era muito significativo e portanto e uma dependência das colónias principalmente a Angola que os tornava também favoráveis a teses gradualistas e federalistas porque apesar de tudo eles tinham algum no-al sobre o que é que estava a passar mas hostis a qualquer processo de liberalização não há uma não sei se terá que estudar melhor mas não há na elite económica e nos grandes grupos económicos nenhum que nós possamos dizer que tem um papel fundamental na liberalização do regime mas tinham medo até porque eram grupos financeiros criados em grande parte à sombra do Estado e portanto tu nunca encontras nas listas de conspiradores todas as conspirações do Estado nunca encontras um grande nome ligado à a finança e à economia enfim pequenos proprietários e tal agora não encontra-se um CUF um Champalimou um Mel nunca estão aliás a CUF é interessante nós agora começámos lá no Barreiro por ter acesso a muita comunicação aliás entrou recentemente a um arquivo fabuloso sobre a comissão de trabalhadores da CUF no Periado do Prego e o que nós verificámos uma comissão de grande colaboração de classes em termos a comissão chamadas comissões de empresa que os Mel criaram naquela fase final era de facto isso a comissão de trabalhadores da CUF estava profundamente dividida entre os operários do Barreiro de onde a gemunia do PCP era considerável e os trabalhadores dos escritórios de Lisboa daí que há um conflito duríssimo com a intervenção do Copcon e mesmo em alguns casos até com suicídios e tudo entre os dois centros e já no período de revolucionário já no período de revolucionário mas mas mesmo no caso da CUF em que há um patronato os Mel têm uma ideia e têm um know-how exatamente porque trabalhavam com técnicos químicos engenheiros e coisas tem uma certa ideia de que é necessário encontrar qualquer mecanismo de integração dos usuários para além da chamada obra social e com eficácia porque o facto é que não há greves desde o fim da Segunda Guerra Mundial e o Salazar se há a escrever uma nota para o Mel a dizer essa ideia da sua ideia da comissão unitária não sei se não temos que voltar atrás com isso mas o PCP apetou as eleições internas e acabou mas de qualquer maneira é uma experiência também única absolutamente única nesse caso eu não conheço outra talvez haja eu acho que há pelo menos mais uma mas neste caso é única e falha porque na realidade quer dizer falha e não falha porque por um lado ele cria consolida um certo sentimento de participação principalmente em certos setores a CUV é uma empresa com uma grande quantidade de setores e portanto nem todos são um braio mas entre 43 e 69 que é a greve da Lignava não há greves na CUV não há greves na CUV não há greves até porque o despedimento era imediato claro agora quando nós fizemos lá uma exposição por causa do dia dos arquivos eu tentei convencer a fundação Amélia de Mel que tem o espólio da CUV que eu sei que eles têm exatamente as listagens do Prários participou na greve despedido que é um documento aliás esses despedimentos até deram muito de falar depois no CREC etc como aconteceu no Museu da Lignava há um cartaz precisamente com a reprodução do documento da lista exatamente a próxima idade começa a ter também um papel institucional que não tinha antes nas grandes empresas aliás a lista de empresas que contratam serviços da PIR como se fosse uma espécie de segurança de seguritas contratavam aliás a PIR tinha uma receita com isso agora queria-te ainda pôr uma questão que é esta sobre a questão colonial ainda que sempre foi uma questão que me fez um bocadinho de espécie como é que a ala liberal sobretudo à medida que se vai afastando do regime nunca equaciona nem de perto nem de longe a questão colonial e no entanto há aquele celebérrimo debate do Miller Guerra com o Casal Ribeiro em que eles são acusados de estar a fazer o jogo dos terroristas eles à ala liberal quando a ala liberal não tem projeto programático por menos conhecido quer dizer são acusados de não ter a posição que o governo tem e não propriamente de ter uma posição própria ainda que o Miller Guerra se aguente muito bem nesse debate com grande dignidade e sem e sem fazer demagogia de voltar para trás de pedir desculpa etc não ele tem uma posição a posição do Miller Guerra era singular era singular quer pela sua formação quer porque os laços que haviam com os outros quer dizer tens os advogados e tens depois os outros parece que não mas a profissão conta claro a profissão conta criando aliás nós vemos isso depois na fundação do BPD como a profissão conta mas a posição é de facto próxima do Spínula quando o Spínula começa a formular e não vai mais longe do que isso é certo que nós estamos a falar de um período muito curto de tempo portanto não sabemos como é que as coisas iriam evoluir eu acho que há todas as condições para que evoluíssem um pouco como evoluíram os próprios militares mas a questão colonial não parece central no comportamento da Aleluia mas é um erro político deles a certo ponto porque porque esse era o nó górdio os militares compreendem isso melhor que o que há a Aleluia mas aí eu acho que a gente tem que entrar em conta também com a como era alheio para muitos portugueses da África que é uma coisa que por exemplo nós não enquanto por exemplo para os os fascistas jovens em Portugal e daquela gente ligada àquele grupo de Coimbra da oficina de teatro e tal a questão da África era relevante tanto até que alguns deles ofereciam-se voluntários quando nós vamos a uma parte importante da extrema esquerda e mesmo a certos setores da oposição mesmo no PS a questão colonial é uma questão retórica é referida retoricamente mas a gente percebe que é que é de slogan que é a não ser uma posição ideológica digamos assim uma posição ideológica que é relevante tomar mas com muita prudência o Partido Socialista na verdade só abandona as teses quando o Soares sai e mesmo assim com uma atitude ambígua que depois também muda com a conferência de Roma com os movimentos de libertação e tal mas sempre com uma enorme prudência aí o PC está muito à frente um dos incidentes mais interessantes do ano de 69 é o comício de 31 de janeiro no Porto em que eu estive portanto eu sei o que aconteceu estiveste lá a vocifrar contra o Mário Soares a vocifrar contra o Mário Soares e contra o Macedo e vinha quando eu digo o Mário Soares não aquilo era um gaspe só conhecendo quer uns quer outros mas e a questão colonial é uma das questões que está presente no próprio conflito eles não deixam falar o jovem o jovem era o Soferino Coelho que pediu a palavra mandou um papelinho à mesa a pedir a palavra para falar no comício e ostensivamente meteu-o no bolso e o que começou a dar origem estava tudo preparado havia cartazes e coisas que foram desfraldados do galinheiro lá de 60 e depois à saída houve uma mini manifestação como muitas manifestações da época duravam de pouco claro 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 mas sabes eu só diria que na esquerda radical enfim não se trata de retroativamente na esquerda radical eu não chamaria retórica porque era uma convicção ideológica era uma solidão poder dizer um bocado abstrada porque as pessoas não conheciam a África por isso simplesmente achavam era uma pessoa que tinha estado do Vietnã já era diferente dos que tinham Itargel ou que tinham desertado ou até muita gente que tinha estado nos corteis porque os corteis é outra coisa que também está pouco estudada estavam cheios de propaganda da oposição às claras não era escondida por baixo da coisa era nos placares do regimento de comandos por exemplo que estavam lá na parede e ouviam o Zeca Afonso completamente estão nisso então do ponto de vista hegemonia cultural era claramente mas de facto eu acho que na análise das posições sobre as colónias há um elemento de ignorância real sobre o que se passava as pessoas porque o próprio processo lá quer em Moçambique quer em Angola aqui nem é um caso um bocado diferente era muito mais complexo do que nós sabíamos não é e portanto a perceção das famílias como digo eu agora muitas vezes cito o que nós temos lá no Ifemre porque de facto nós temos algumas coisas que são fundamentais estamos a analisar um arquivo fotográfico de uma família de posses que está no interior de Teixeira de Sousa que é mesmo na fronteira com o Congo é uma família que a gente percebe que tem posses está ligada à administração colonial porque aparece nas cerimónias não se vê uma farda nas fotografias até a década de 60 na década de 60 começa-se a haver fardas nas fotografias mas é um mundo nós temos diários e temos fotografias de outro ramo de pessoas que foram para as colónias que são os que foram para os colunatos que eram pobre recortada no Minho ou Põe Aveiro as zonas de pobreza mesmo licitamente recortadas e que iam para lá e faziam o Minho vestiam que fosse o Minho mas começam por viver em padriotas só depois é que constroem a casa portanto mesmo estas coisas são são interessantes de olhar com aliás o trabalho tem feito a Joana Pontes sobre a fotografia colonial sempre que nós temos um acervo neste caso são centenas de fotografias com esta continuidade que vem nos anos 20, 30 até praticamente aos anos 70 e eu olho para aquilo e diz o que é que a gente sabia disto o que é que a gente sabia da complexidade destes processos o que é que a gente sabia sobre sabíamos de facto pouco sabíamos pouco sabíamos sabíamos pouco mas até que ponto é que o saber era muito mediado politicamente sim mas até que ponto é que o saber mais mudaria teria de alguma maneira mudado os termos da situação é porque tu repara não mudava não há descolonização sobretudo nas colónias de de ocupação de colonização com população branca numerosa 500 600 mil não há descolonizações fáceis não há na argélia não há no congo belga não há em lado nenhum quer dizer para a nossa geração minha e tua havia a questão de acabar com a guerra quer dizer não há e para a tropa também porque para a tropa a questão era muito acabar com a guerra e nesse sentido o como é uma coisa sempre é dever não é quer dizer o como nem nós nem nós sabemos os comos do como como tu dizes e é absolutamente verdade não sei até que ponto é que se soubéssemos mais atuávamos fora de frente não nós assim não é uma parte importante mas ao nível da decisão política os militares sabiam os militares sabiam ao nível da decisão política era suposto saber-se mais os militares sabiam os militares sabiam os militares sabiam o que é que sabiam o que é que ia acontecer sabiam o que sabiam e sabiam o que não sabiam aliás nós falámos que em Moçambique com comandos que atuavam na retaguarda e eles diziam que levantavam com o avião que levavam bocas que era o autofalante que eles falavam nas línguas ativas estavam convencidos que as zonas eram desertas e as zonas estavam mais populadas mesmo até o conhecimento físico do território era escassíssimo era escassíssimo então naquela zona sul sudeste de Angola isso aquilo era enorme eles nem tinham quadrícula nem tinham quadrícula administrativa e militar quando a guerrilha chega muito mais abaixo chegaram completamente surpreendidas e a África do Sul que faz em grande parte com o plano com aquele plano Alcora que vem fazer para os 11 anos muito bem queria ainda fazer-te uma questão e a Rita não sei se também quer que é a sequência disto ou seja diz que a a liberal tem uma grande influência nas SEDS associação económica e social que ainda hoje existe aliás e aliás agora novamente muito fez um congresso e diz não apareceu lá ninguém apareceu de pouca gente arranjavam salos enormes e apareceu de pouca gente nessa altura a SEDS aparecia até como uma espécie de cobertura política da ala liberal e depois há aqui portanto ala liberal SEDS express Partido Social Democrata é assim Zé Bacheco há esta continuidade há num certo sentido eu tenho aqui a lista dos deputados ligados com a ala liberal há várias coisas características a esmagadora maioria vai para o PPD não há nenhum que vá para o CDS o que também apesar de tudo é relevante e alguns aproximam-se do PS rapidamente mesmo que passando pelo PPD outro documento muito interessante para analisar este processo é a lista de pessoas que o Novo Partido queria contactar existe essa lista nós temos essa lista no arquivo estava no espólio do Sá Carneiro que é uma lista de duas ou três páginas quem que se percebe com personalidades a recrutar digamos assim quem é que nós vamos recrutar para fazer o Novo Partido depois os comentários a lista circulava depois já em fotocópia os comentários este já foi para o PS este nunca mas levaram alguns vegos republicanos levaram alguns vegos republicanos neste sentido mas esse processo em grande parte falhou o Nuno Rodrigo Santos quis fazer foi levar a ação democrática social portanto para o PPD e não consegue grande parte deles ou não entra em nenhum partido e aquilo já estava também muito desgastado mas ele faz uma tentativa nós temos aliás uma parte que o Emílio Guerreiro que é o super maçom mas o Emílio Guerreiro é um homem esquisitíssimo também todo o corpo praticamente deve fazer um programa sobre o Emílio Guerreiro que muito complicado muito complicado desde os anos 30 muito complicado mas na verdade há uma tentativa de os aproximar mas a maioria é gente que ou em alguns casos eles conseguem recrutar ou é muitos advogados depois a isto associa-se o processo de formação do PPV no Expo de Sá Carneiro é muito interessante ver as cartas as primeiras cartas de vários tipos do país imagina freio de espada assim soltou a Sá Carneiro e tal não sei se se recorda de mim eu estive consigo num julgamento não sei o que e tal gostávamos de constituir aqui uma delegação do seu partido e manda uma lista de pessoas e na fase inicial uma das grandes preocupações do Sá Carneiro é que não entrassem membros da Ação Nacional Popular e o questionário ou seja ao contrário do CDS o PSD não surge como partido de recuperação dos velhos quadros do Estado não não mas procura uma nova base social completamente mas faz uma ficha de inscrição muito detalhada e cria um serviço de informações dirigido por Castro Caldas que estava convencido que tinha destruído tudo com grande surpresa verificou que nós tínhamos uma parte da documentação e uma das coisas que esse serviço de informações fazia era exatamente investigar a biografia dos membros que se propunham entrar para o PPD para saber se eles tinham ou não passado pela União Nacional ou pela Ação Nacional Popular e no processo não é perfeito há certos sítios em que pessoas proeminentes a nível local da União Nacional entraram para o PPD é o caso do Porto é o caso talvez o caso de alguém com mais relevância que entrou mas de um modo geral houve claramente essa tentativa o Sá Carneiro tinha perfeita consciência de que isso seria mortífero para o Partido o que é que ele pensa do novo Partido ele pensa e ele pensa que é um Partido que de facto tem que fazer aquela conjugação de três tradições que eu aliás tenho escrito alguma coisa sobre isso que é a tradição do liberalismo político clássico que é relevante no Porto para as pessoas do Porto é muito conhecido se a conhecem Belomera Carrete ou o Centro Coano e portanto essa parte do liberalismo clássico o Porto Delgadista o Porto Delgado é maior os maiores comícios da oposição são no Porto não é só com o Delgado é com o Norte de Matos claro lá em cima em Salgueiro só com o Delgado pôs a cidade na rua era uma coisa impressionante a cidade toda na rua portanto a tradição do liberalismo político a tradição do personalismo cristão o liberalismo político aproximável do PS a tradição do personalismo cristão aproximável do CDS por exemplo o que é que isso significava e o que é que isso está traduzido no programa inicial está traduzido por exemplo na ideia de que a ação política não compreende a globalidade da pessoa a pessoa humana tem uma dimensão transpolítica pode não ser religiosa uma decisão transpolítica e isso por exemplo é o fundamento do direito da objeção de consciência só que estes tipos agora que não tenho a mínima ideia porque a história acham que por exemplo em matéria de eutanásia não devia haver objeção de consciência quando claramente é um caso de objeção de consciência lá porque aprovaram uma moção num congresso que era contra a eutanásia ela não é aplicável porque os estatutos do partido não permitem que em casos como estes não haja o direito da objeção de consciência e aí também a doutrina social da igreja que é uma doutrina social que na história da oposição tem bastante relevo eu conheço no Porto bem nós reuníamos nas casas religiosas eu fiz um curso de marxismo e leninismo num seminário em Praga quer dizer que era os sítios onde nós podíamos reunir e os padres e uma certa geração de padres tinham um papel ativo na oposição e alimentavam um setor que o Sá Carneiro era próximo aliás que mantinha a tradição do Bispo do Porto do debate político e do liberalismo a terceiro elemento portanto o primeiro o político o segundo o professor cristão e a doutrina social da igreja o terceiro elemento também aproxima do PS que é de facto a tradição da social democracia que é substantiva a ideia essencial daquilo que nós podemos considerar ser a social democracia que aliás reformismo social portanto inclusão social mas não só mas não só repara que é o aspecto mais importante da entrevista do Sá Carneiro portanto anterior ao 25 de Abril na República que é este o Estado tem a obrigação de cuidar dos que não são iguais aos outros corrigir a injustiça corrigir e esta intervenção do Estado deve atingir todas as áreas de caráter social educativo e esta ideia que é antiliberal no sentido atual da iniciativa liberal portanto é firmemente ancorada na parte inicial da atuação daí que a tentativa de entrar para a internacional socialista seja muito mais importante do que se pensa nós temos no espólio de Sá Carneiro dezenas de documentos que mostram como foi tomada a sério a tentativa de entrar na internacional socialista o que estás a dizer é que na internacional socialista houve setores que preferiam o Sá Carneiro preferiam os dois os dois achavam que deviam ser aceitos os dois o que aliás não é inédito em relação aos países e aí é o veco do Soares que termina com a coisa mas o que é relevante para a história do PPD é que é tomado muito a sério eles encontram-se praticamente com todos os principais dirigentes trabalhistas e sociais-democratas na Suécia na Alemanha no Reino Unido há efetivamente tomar muito a sério com respostas positivas por parte deles mesmo até de pessoas que não pareciam que depois enfim foram do apoio direto ao Soares mas tomado a sério porque aliás o PSD mesmo o PSD e o PPD não se chamou PSD porque o nome estava ocupado porque o nome original era para ser PSD só entrou para aquilo que é hoje o PPD para o Partido Popular Europeu depois de ter passado pela Internacional Liberal aqui o PSD exigiu o acrescento reformista o reformista que foi aquilo que chamou-se Internacional Liberal e Reformista para que o PSD entrasse e a entrada no PPD não foi fácil nem foi aceita quer dizer houve ali um período tudo por razões ideológicas porque as razões ideológicas são mais presentes no PPD e no PSD em momentos de transição e leitura de facto só nos últimos anos desde Cavaco é que de alguma maneira se perdeu esse aspecto da identidade programática do Partido que depois sofreu um grande aval com o período para a escolha portanto e que adeus que os efeitos ainda se vêm hoje mas da aula liberal eles trazem por um lado a experiência de ruptura com o marcelismo que lhes dava como essa ruptura é anterior à queda do regime dava-lhes legitimidade para poder atuar e assumiram a linguagem que é uma linguagem que tem uma componente antitotalitária e anticomunista o que não significa que naquela fase inicial o próprio IPPD assinasse comunicados conjuntos com o PCP a nível local que é uma coisa também pouco conhecida e portanto essa componente anticomunista e uma componente antimaçónica muito especial que não era hostil aos velhos da maçonaria que são fundadores praticamente do IPPD que eram pessoas muito respeitadas no PSD mas que hoje é da natureza completamente diferente resta perguntar há uma grande continuidade resta perguntar nessa perspectiva o que é que distinguiria o PSD socialdemocrata reformista do Partido Socialista a história há uma fórmula que diz o programa do PSD é constituído por duas coisas para o seu programa original e para a sua história e a história é que de facto demonstra muitas diferenças essas diferenças agudizam-se por um lado há uma competição de proximidade que é que têm os dois o mesmo terreno a experiência da Ádia que é uma experiência que também pouco estudada porque a decisão de trazer os reformadores ou a decisão de trazer o PPM é uma decisão que era relevante para o Sá Carneiro porque era a forma de equilibrar com o centro-esquerda a aliança com o CDS a aliança com o CDS na Ádia nunca correu bem com o Freitas do Amaral corria muito melhor com o Amar da Costa uma das coisas interessantes dos Poles de Sá Carneiro é as informações que eles recebem do interior do CDS e que são muitas vezes muito hostis à AD e que ele depois tenta moderar com o Amar da Costa que tem de facto um papel muito significativo com o PS a oposição por exemplo há um incidente muito interessante no início do período pós 25 de Abril que é quando vem cá o Vila Ibrante quando vem o Vila Ibrante no aeroporto estão dois grupos à espera do Vila Ibrante está a Juventude Social Democrata e está a Juventude Socialista e o Partido Socialista e houve praticamente pancada o Soares escreve uma carta ao Sá Carneiro queixando-se dizendo qualquer coisa como o Vila Ibrante é nosso vocês devem dizer o Sá Carneiro responde numa carta com uma enorme dureza e que diz não sociais-democratas somos nós não são vocês portanto há conflitos de proximidade depois há conflitos que têm a ver com o processo político é certo que historicamente muda conforme a deslocação para o centro-direito ou até particularmente para a direita ou para o centro-esquerda o PS por exemplo nunca percebeu bem alguns aspectos do cavaquismo que é outra coisa que também merecia uma discussão mas porque o cavaquismo na sua fase inicial na fase de primeiro-ministro não na fase da presidência da república do Canácio Silva é aquele em que o se o cavaco dissesse hoje o salgão do PSD hoje dissesse o que disse o cavaco que ele era o partido da esquerda moderna caía o carme e a trindade mas o cavaco de facto afirmou isso e tentou trazer foi na altura que eu entrei mas entrou o Manuel de Alberto Cabral o Rui Fajó uma série de gente que foi para diferentes listas os abogados e os exigentes e os exigentes e o cavaco como tinha até por razões biográficas um difícil trato com a elite que eu queria obviamente engolir-me desde o início e portanto respondia até por razões sociais e de se da potencial respondia fugindo desses contactos na fase inicial teve muitos aspectos uma vez passada aqueles primeiros anos em que a entrada na Europa é significativa porque ele muda de ideias é um eurocético que depois se aproxima de achar que a Europa era o elemento exógeno que era fundamental para um país que não tinha forças endógenas para se modernizar mas depois em muitos aspectos plano de erradicação das barracas por exemplo mesmo a retomada de alguns aspectos do sacramento da distribuição das terras que são aspectos um bocado anómalos daquilo que é visão mais ou menos estereotipada de distinção esquerda-direita agora para responder à tua pergunta a história concreta a história e a história às vezes afasta muito outras vezes aproxima exatamente muito bem estamos no limite não ultrapassarmos um bocadinho o nosso tempo ainda bem foi uma conversa muito interessante sobre a aliança democrática eu peço desculpa a aliança democrática foi a parte final sobre a aula liberal a aula liberal nós vamos aliás a gravação seguinte o programa seguinte a este vai de alguma maneira ser complementar deste porque vai ser com um dos intérpretes dessa abertura sindical do Marcelino que é o Daniel Cabrita o homem dos bancários presidente do sindicato dos bancários militante do partido comunista assim um dos mais ativos participantes desse fenómeno que tu exatamente um enorme impacto vamos tê-lo vamos tê-lo no próximo no próximo na próxima conversa que terá da parte além da participação do Daniel Cabrita terá a participação do Luís Farinha pela redação do podcast José Pacheco Pereira agradecemos a participação e o estimulante troca de ideias que nos proporcionou siga-nos para a semana boa tarde até à próxima emissão